Você sabe qual o papel dos vereadores? Eles indicam atividades de melhorias para a cidade. Além disso, elaboram, discutem e aprovam as leis municipais. E os vereadores também fiscalizam as ações do prefeito. Para garantir que ele esteja fazendo tudo dentro da legalidade. Para simplificar, é assim. Os vereadores indicam. A Prefeitura é quem faz. Eles são a ligação entre o governo municipal e o povo. Vem até as sessões da Câmara de Vereadores. E acompanhe de perto o trabalho dos seus representantes. Câmara de Vitória da Conquista. A Casa do Povo. A Casa do Povo.